Música Arerá, sigo bem, edição URIN Itacei Bamuto com o Ministério da Educação, Juventude e no Desporto O de Atene Lituã, situação no condição educação e a tempo pandemia surto Covid-19 e a Timor-Leste, Liliu e a área Linha Fronteira Nian Música Afuim, Fulanrua e a Março, no Abril, Nilaram, processo de aprendizagem parado, tamba feita, ropandemia surto Covid-19, governo, Liliu e o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, no Entidade e Toma, Criativa Ricas, processo de aprendizagem e a Timor-Larantoma, a rua e a Fulanmaio do Agosto, situação educação Timor-Leste, a rua Lá o Normal Música 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 material nessa máscara, termoscana, o desinfetante, deve que apoie o nosso amigo CIRAM, o nosso agência internacional de CIRAM. E então, no fim de agosto, a tabela TTC está praticamente quase 100%. A love of the family paper to them. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto